Música Nós estamos aí aplicando aquilo que a gente chama de doutrina da resistência, que compõe-se de uma guerra que usa técnicas, táticas e procedimentos da guerra irregular e que ela visa exatamente o desgaste do inimigo. Ela é uma guerra de baixa intensidade, onde o tempo corre ao nosso favor, a população é uma população que está favorável a nós e nós não temos condições de combater o inimigo de igual para igual. Então nós não temos condições de combater o inimigo, é uma guerra convencional, como havia antigamente. Então a gente tem que partir para esse tipo de guerra, que é uma guerra bastante conhecida e bastante utilizada. A guerra irregular, ela já é aplicada em diversas partes do mundo, a mais famosa, digamos assim, a do Vietnã, nós tivemos na Indonésia, na Argélia, em várias outras partes, e elas sempre acabam sendo vitoriosas. Mais cedo ou mais tarde, o grande trunfo de quem está combatendo a resistência é minar a vontade de combater o inimigo. Música 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 Serviço de Utilidade Pública Começam, começaram obras na estação de esgoto da cidade e não há previsão de término. Música 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 Música